E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Pedro. Vamos lá? Como vocês têm gostado muito dos vídeos falando sobre os apóstolos, sobre personagens da Bíblia, eu resolvi trazer um personagem que marca aí muitas histórias incríveis do Novo Testamento e o nome dele é Pedro, um dos discípulos de Jesus. E se você ainda não assistiu os outros vídeos que nós temos aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, se inscreve nas minhas redes sociais também e vai lá nos meus outros vídeos. Tem Paulo, Jó, tem sobre os livros da Bíblia, enfim, o canal tá demais, mas você não pode perder. Bom, o apóstolo Pedro, ou discípulo Pedro de Jesus, ele era um pescador. Nós vamos começar lendo um texto muito conhecido e lá de Mateus, Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus 4, versículo 18. Vamos lá? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes do mar porque eram pescadores e Jesus lhes disse, Venham comigo e eu os farei pescador de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Legal, né, gente? Então nós sabemos aí que Pedro, Pedro é irmão de André, que também era pescador, que também foi chamado, né? Então os dois eram irmãos, eram pescadores, e aí Jesus está passando e Jesus chama eles. A partir de hoje vocês não vão mais ser pescadores de peixes. A partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão, assim como eu, ter a missão de pregar o evangelho e de resgatar vida. Nós sabemos também que Pedro era casado porque Jesus cura a sogra de Pedro, eu separei aqui, Marcos 1, 30. Então nós sabemos também que Pedro era casado e que Jesus, um pouco mais pra frente, faz um milagre aí extraordinário na vida da sogra de Pedro. Bom, analisando um pouco sobre Pedro, nós vemos que ele é citado várias vezes nos quatro evangelhos, que nós já falamos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Pedro também é citado no Novo Testamento, Pedro, ele tem uma história muito bonita ali no Novo Testamento que nós vamos falar já já, mas o que a gente precisa saber é que Pedro era um típico homem que não tinha papas na língua, então ele era muito direto, ele não rodopeava muito pra falar as coisas, então ele tinha alguma coisa pra falar, ele já falava. Ele era uma pessoa muito confiante nele mesmo, então nós vemos que quando Jesus pergunta pra ele, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Provavelmente, quando a gente vê aquela pessoa que é um pouco mais sanguínea, que não gosta muito de ser provocada e você pergunta várias vezes a mesma coisa pra ela, a mesma coisa, ela fica um pouco mais brava. E Jesus ali fica questionando Pedro, ele questiona, fala que também Pedro vai negar ele, e você vê que Pedro confiava muito nele, muito, 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 ele falava, não, eu jamais vou negar Jesus, imagina, eu amo Jesus, Jesus é tudo pra mim, só que é o típico homem sanguíneo, aquele homem que fala o que vem na cabeça, que é muito autoconfiante. Então Pedro, ele demonstra ser uma pessoa um pouco mais séria, um pouco mais rígida, e também muito defensiva, então ele defende Jesus, ele ama Jesus com todas as suas forças, abandona tudo pra seguir o chamado de Jesus. O apóstolo Pedro, ele teve uma participação muito significativa no ministério de Jesus. Então, como nós já vimos, ele foi um dos primeiros a ser chamado, pra ser discípulo, ser apóstolo, né? Ele estava entre os três principais ali mais próximos, não sei vocês, mas assim, toda vez que a gente tem uma amizade, sempre tem aquelas pessoas que são muito próximas, nós temos muitos amigos, mas sempre tem aquela pessoa que é mais próxima, aquelas pessoas que a gente conta mesmo e que tá com a gente todo momento. Então Pedro era essa pessoa, ele era um dos principais ali que estavam com Jesus, ele era um dos porta-voz ali dos discípulos, e tem até alguns versículos que eu separei pra gente falar. Mateus 15, 15. Bom, Jesus está ali conversando com eles, com os discípulos, e aí Pedro tem, ele fala por todos eles. Então Pedro disse a Jesus, explique-nos esta parábola. Então ele sempre tomava frente, então Pedro, ele teve uma participação muito significativa. 18, 21 também, Mateus 18, 21, Marcos 1, 36, 8, 29, 10, 28, enfim, Lucas 12, 41. Pedro também foi o discípulo que pediu pra encontrar Jesus andando sobre as águas. Aí esse é um texto que a gente questiona muito, né? Os teólogos, eles têm uma conversa muito significativa sobre isso. Bom, Pedro estava lá no barco com os outros e Jesus está andando sobre as águas. Porque tá tendo uma tempestade, Jesus acalma a tempestade, e aí eles ficam desesperados quando vêm, eles falam, se Jesus, como assim Jesus, está andando sobre as águas. E aí Pedro fala, se és tu mesmo, me faz andar sobre as águas. E aí a gente fala muito sobre a queda de Pedro, mas Pedro foi o único que saiu do barco, gente. Então Pedro era um homem corajoso. Ainda que ele tenha afogado em algum momento, ele tenha ficado com medo, mas ele teve a coragem de dar o primeiro passo. Isso pra mim é fundamental nessa passagem, ele deu o primeiro passo. Ele não foi adiante, mas deu o primeiro passo. Então Pedro foi também o apóstolo que pediu pra andar sobre as águas, aquele texto super conhecido. Outra coisa muito importante, Pedro foi, ele foi muito significativo ali naquele momento de crucificação. Então você vê muito Pedro aparecer durante os textos da crucificação, desses momentos do Calvário. Pedro também foi quem negou Jesus, três vezes conforme Jesus havia dito que iria acontecer. Então você pode ver que Pedro, ele tem uma participação muito grande no Novo Testamento. Pedro, depois que Jesus sobe, acende aos céus, ele ressuscita e sobe, ele tá ali com o povo esperando a descida, lá em Atos 2. Quando o Espírito Santo desce, ele é o primeiro a pregar. E quando ele prega, três mil almas aceitam a Cristo. Glória a Deus, isso é magnífico. Porque Pedro foi aquele que negou, mas aquele que realmente salvou vidas. Então Jesus pode transformar histórias e a história de Pedro é a prova viva disso. Então Pedro, ele teve um poder ali de persuasão com muitas pessoas. Pedro teve momentos lindos com Jesus. E eu acho que a intimidade que Pedro tinha com Jesus, isso pra mim é fundamental. Porque a gente fala muito do Pedro que negou, a gente fala muito do Pedro que afundou, do Pedro que cortou orelha, mas a gente esquece de falar do Pedro que tinha intimidade com Jesus. Um Pedro que amava Jesus e por isso ele era um dos mais chegados, um dos mais achegados a Jesus. Então é legal a gente falar sobre isso e colocar realmente, pontuar isso. Pedro era, apesar de ser nervoso, apesar de ser impulsivo, Pedro era um dos mais achegados a Cristo. E teve uma história de revolução aí pra pregar o Evangelho. Incrível! Vocês tem noção que são três mil almas aceitarem uma pregação? É um chamado muito forte de Deus e eu acho que esse é um ponto muito legal pra gente falar aqui nos nossos vídeos. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, que Deus abençoe. Eu tô amando que vocês estão gostando aí, que a gente tá falando sobre alguns apóstolos, falando sobre alguns personagens da Bíblia e que são inspirações pra gente também. A gente aprende com eles, eu tô gostando muito de fazer esses vídeos pra vocês, porque eu tenho aprendido muito também da palavra, apesar de já ter estudado teologia, mas a palavra se renova a cada manhã, então todos os dias eu gosto de ler e aprender mais. E tenho aprendido muito com vocês também. Deixem sugestões aqui nos comentários, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com seus amigos, por favor, e não esquece de deixar um like, tá bom? Se inscreve nas minhas redes sociais, Facebook Cantora Gabriela Rodrigues, Instagram Gabriela Rodrigues ponto oficial. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!